Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Caralho viado É o lança do morrão Caralho viado E o vidro do bico verde Que te deixa bem loucão O vidro do bico verde Que dá alucinação Caralho viado Ai caralho viado Segura Ô DJ Tô com um trabalho novo na pista aí, tá ligado? Tá tocando pra caralho, graças a Deus DJ Jones Firma mil graus, tá ligado? Ai como eu gosto dessa vida Então aplica, aplica, aplica nas meninas Então aplica, aplica, aplica nas meninas E ela gulosinha me procura no outro dia Eu taco a pica, a pica, a pica na novinha Então aplica, aplica, aplica na novinha E ela gulosinha me procura no outro dia Mas sabe por quê? Eu tô solteiro, cheio de mulher do lado Eu quero é que se foda Essa vida de casado Tô podendo escolher entre as santinhas bandidas Ô Fred Ai como eu gosto dessa vida Então aplica, aplica, aplica na novinha Então aplica, aplica, aplica na novinha E ela gulosinha me procura no outro dia 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 Obrigado.